O Simpósio de Psicologia Hospitalar da Santa Casa de Maceió discutiu como dar notícias difíceis no âmbito da saúde para pacientes e familiares, e os entraves e a oportunidade na comunicação entre a equipe. Então, o evento foi pensado durante o nosso processo de atendimento na rotina do hospital, e foi visto que os pacientes que recebem o diagnóstico, até os pacientes que estão no seu processo de fim de vida, precisavam de um olhar e de um manejo diferenciado. Dos cuidados em pacientes com doenças ameaçadoras da vida. Para isso, a gente precisa de uma equipe muito integrada, muito alinhada, multiprofissional. O cuidado não é mais focado só na doença, mas no paciente e na sua família. O que eu gostaria é que essa equipe, alunos, enfim, todos que estão ouvindo aqui, de alguma forma, olhasse para o paciente para além da doença, que a gente pudesse proporcionar a melhor qualidade de vida para eles.